...de uma prisão Tem muita sogra Tem muita sogra em crinqueira E tem joelho em brilhão Promissão dele inocente Eu arranjo advogado E a sogra em crinqueira Eu dou de laço dobrado E pro joelho em brilhão Os meus erros estão quebrados Ele pegou uma musiquinha fácil Canta o chua, chua Canta o chua, chua No estado de Goiás No estado de Goiás Meu quadro de estamandão No bazar do Palmeiro No bazar do Palmeiro Em Brasília Eu sou o verão No repique da viola Agora lancei o chão boirando Vou fazendo a retira É despedida É paulistano Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Que beleza Que beleza Que legal Vai o chua, chua A brilha A brilha A brilha Não abre chua E bota a banda sua E a banda vai guardar para mim Mas é muito alto Mas ele é muito chato Bota chato Mas está muito alto para ela Não Ok Solete Solete Eu vivo tão sozinho Eu sei se a saudade fica ou se ela vai embora 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 Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Se ela vai embora E aí É